A primeira coisa a fazer era, como a Estónia, termos votação digital. Acabava com a desculpa da abstenção. Eu até faria mais uma coisa sobre isso. Eu considero que, e contra mim falo porque já me abstivo, por preguiça. Muito raramente porque não pude mesmo ir, mas já tive a minha dose de abstenções. Mas acho que votar deveria ser obrigatório, com direito a multa em casa, no caso de não votarmos. Mas que claramente, porque não vejo razão para não acontecer isso já com a tecnologia que temos hoje em dia, deveria ser feita digitalmente. Eu poderia estar na praia, ou fazer qualquer coisa bem mais importante e útil para a minha vida, ou tomar conta da minha criança doente, ou quer que fosse, e pelo telefone, de forma simples, rápida, prática e segura, e idónea, que se garantisse que era só eu e o meu único voto, votar. Não é que seja o portal das finanças, aquilo é segura ou corre? Se fosse qual fosse o canal, falando ainda de cidadania, democracia, etc. Uma coisa tão simples quanto a chave móvel digital. Poderia ser uma canal de identificação para votarmos, para acedermos às CNS, às finanças, etc. Não sei se experimentaste já aceder à chave móvel digital. Eu ainda não consegui aceder à chave móvel digital. Finalmente, depois de muitas batalhas e ver preciso ir à Câmara de Gaia para fazer isso, tive o meu PIN. Fui fazer o meu acesso com o meu PIN, experimentei com o meu e-mail, experimentei com o número de telefone, não deu. Fui burro o suficiente para tentar três vezes, isto é, o BA bate, quem tenta essas coisas, bloqueei o acesso, agora vou ter que resolver isso. Tentei digitalmente, por telefone, à distância, o que é que fosse, resolver o assunto, não posso. Não há um modo, à distância, ainda que o tenhamos para qualquer empresa, para qualquer tipo de serviço, para eu resolver digitalmente um problema digital. Tem que ir fisicamente aos serviços, gastar dinheiro e perder tempo, a mim, ao Estado, etc., para resolver esse problema digital. Isto é democracia, isto é cidadania. Isto devia ser um acesso fácil, informado direto de qualquer cidadão, às suas coisas todos os dias. Inclusive, é programas de partidos, deveriam estar ali. Por que não? Porque isso é informação cívica. Poderia haver um canal, por exemplo, a Assembleia da República, acesso à informação da Assembleia da República. Deveria-se fazer parte desse nosso pacote de cidadania. Em que tínhamos o SNS, as finanças, o Parlamento com a Assembleia da República, aí tínhamos acesso fácil. Há um site, por acaso, sobre a Assembleia, mas que foram independentes a construir e é muito útil sobre uma série de coisas. Mas tudo isso, na minha opinião, deveria estar centrado num sítio. Eu acho que a nossa democracia não está forçosamente em perigo. Até se compararmos a nossa democracia com a maior parte do mundo, é triste, mas somos das melhores. E, no entanto, estamos tão atrasados que vale. E, no entanto, e esta é uma contradição para mim. Isso sempre é preocupante, a nível global e não tanto nacional. O facto de a nossa democracia ser dos melhores do mundo, que é, diz muito sobre o Estado miserável do mundo. Porque a nossa democracia é muito deficiente. Aliás, eu acho que, em muitos aspectos, nós vivemos uma... E, perdoem-me, quem viveu realmente em ditadura, tive a sorte de não viver em ditadura. Mas eu acho que, em muitos aspectos, vivemos numa ditadura mascarada à democracia. Porque há, de facto, muita coisa em que continuamos com uma censura velada muito grande. E o simples facto, por exemplo, a educação, e voltamos ao mesmo, de ser algo que está acessível a quem tem dinheiro. Ou a quem abdica de muita coisa para conseguir ir-se educando no básico, ou se eu preciso ter dívidas para se educar. O meu irmão, por exemplo, faz isso. Individou-se para conseguir pagar um mestrado. Isso é inadmissível para mim. Nós pagamos impostos. A educação, a saúde, deveria estar incluída nos impostos. Na Alemanha, a educação é completamente gratuita. Deveria ser em todo lado. Uma pessoa ter que se endividar para conseguir pagar a educação é sinal de que a nossa democracia não está bem. E vamos ver quem ocupa o Estado nos lugares mais relevantes da nossa sociedade. Nas melhores empresas, nos melhores cargos, etc. Não forçadamente quem tem mais valor é quem tem os melhores contactos, quem estudou nas melhores escolas, e vais ver o preço dessas escolas e desses cursos. Quanto é que é? São as católicas, são as Porto Business School, as Lisbon Business School, os IADs, mas, sei lá, o IPAM e coisas do género, quanto é que custa uma pós-graduação, um doutoramento, uma licenciatura num instituto desses? Uma fortuna. Quantos conseguem lá chegar?